Olá ações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Senna trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. E vamos continuar a nossa incursão aqui com a condenada. Eu estou gravando esse vídeo em sequência do de ontem e do de anteontem. Vou aproveitar que eu estou quente, não só porque está calor, mas aproveitar que eu estou aquecido e vamos continuar. Outra munição em Sobrando da Magna, 95. Eu vou segurar a Magna para o coração do amigo lá. Bom, vou continuar usando a heroína. Porra, apertei sem querer o quê? Porra, apertei sem querer pra caralho o quê? Não, vamos lá. Tá, acabou a munição. Tá, 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 tá. Lindo essa precisão, né? Maravilhosa. Quero que eu dei um mole desse. Isso foi mentira. É um porco. Tomou sinergia com o que? Hiperpeixe. Pô, mas aí eu não tenho munição. Pra ver o que vai sair. Nem ideia. O porco ficou verde. O porco é segunda vida. Paralho! 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 Não, não! Tchau, puta! Ainda não. Porra, esses caras de novo. Me dá munição, jogo. Ainda não. O jogo não me dá munição de forma alguma. O jogo não me dá munição. 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 ele, que nem um maluco. Pronto. Morreu. Acho que nem se tivesse tirado com a Magno ia dar um jeito, porque ele tava com só 10 remunições de Magno. Martelo de cobalto. Beleza, porco. Bandana do antigo herói. Eu não tenho nem ideia do que isso faz. Tudo bem. O jogo tirou todas as minhas munições. Se eu não tivesse comprado a munição da minigun ali, porra, tava fudido. Ou não, né? Não sei. Talvez eu conseguisse dar um jeito de derrotar ele, mesmo com a lança solar. Ela só só lá? Raio só lá. Peraí, pode atirar? Vamos lá. Boa de confissão. Passado 12 anos antes. Finalmente. Chefe, eles entraram. É o Reg. Não sei como entraram tão rápido. Já pegaram a maioria do pessoal. Você tem que dar um jeito de vazar. Se pegaram você, já era pra gente. E todos esses capangas da hegemônia que a hegemônia está fazendo aqui. Estamos fazendo aqui. Nosso acordo chegou ao fim. Quanto tempo você acha que a operação iria durar, LL. A hegemônia humana imperial não pode permitir que isso continue. É preciso dar um exemplo. Seu maldito traidor, a gente tinha um acordo. Você já era. Admiro sua convicção, mas já cercamos tudo. Pessoal, peguem ela. Ele fugiu. Cidadão de hegemônia 83H4I59, conhecida como Lily Laser. Você está presa por conluio, peculato e extorsão. Você está sendo investigada por sonegação de impostos, assalto à mão armada, fraude de cartão de crédito, destruição gratuita de propriedade, venda ilegal de armas, incitamento e cumplicidade, tráfico de drogas, contrabando de substâncias ilegais, incêndio criminoso e diversas ocorrências de conspiração em assassinatos. Você vem conosco. Não faça nenhum movimento bruxo. Coloque suas mãos sobre a mesa. Deu uma lição neles. Tem uma Thompson aqui. Eu não fiz, jefei. É melhor você partir. Deu uma lição neles de novo. Não quer dizer que ela já conseguiu matar os caras uma vez. Já imaginava que você... Seria difícil pegá-la. Agora você está resistindo à prisão. Não vai sair dessa sala viva. Vamos lançar. Tinha umas duas pistolas. Vilão executivo. Vilão executivo. Calbio... Coutinho. Caralho! Caralho, porra, é essa? Ele está dançando mesmo! E aí, olha aí... Você vai pegar vocês quitar! E aí, olha aí! Matei Matei, matei mais um passado Lá para o carro Bota irritante Mais um passado morto Olha só Muito bom Vamos acelerar isso aqui Beleza, liberei o pistolão Liberei o cortador de linas Martela de cobalto Banda lana de globo herói Maleta de dinheiro, não sei o que faz Foto irritante Dá uma habilidade de fúria dela Ninguém ótimo trabalho Como ela foi Final das férias Na praia Beleza Beleza, dois passados mortos É, dois passados já foram mortos Agora falta Desses dois Bunda rachada aqui Que sendo dele Eu acho muito difícil do piloto Falar na vizinha dele lá Mas não é impossível Obviamente não é impossível É Bom, pelo menos eu deixei Para os personagens Que eu mais gosto de usar, né São dos personagens Que eu mais gosto de usar Principalmente soldado Eu gosto muito de soldado Mas a gente vai continuar Nessa nossa saga aí De matar os passados Dos personagens principais Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Então, bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau